A CIDADE NO BRASIL Olá! Graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família, hoje e para todos sempre. Amém! Quando eu era criança, tinha um seriado que eu gostava muito, chamava-se O Túnel do Tempo. Era um experimento militar que tinha uma espiral, um corredor, ligavam a espiral e aqueles homens entravam ali, eles viajavam e presenciavam fatos históricos. Muitas vezes eles interagiam com aquelas histórias que aconteceram em tempos passados. Túnel do Tempo, o nome. E eu quero convidá-los a um período aqui no nosso canal João Davi Assuntos do Caminho a entrar no Túnel do Tempo. Quero convidar você a colocar sua mente e seu coração como se você fosse transportado aí nesse Túnel do Tempo para a época em que Jesus de Nazaré andou aqui neste planeta. E eu quero começar essa viagem do Túnel do Tempo com a genealogia de Jesus que está no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Mateus, do capítulo 1. E diz assim, é a genealogia de um rei, é a genealogia do rei dos reis, é a genealogia do verbo que se fez carro. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Fares e de Azará, e Fares gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Minadabe, a Minadabe gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe, de Racabe a Boas, e Boas gerou de Ruth a Obede, e Obede gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão daquela que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Osias, e Osias gerou a Joatão, e Joatão gerou a Acaes. Acaes gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias, e os seus irmãos na deportação para a Babilônia, E depois da deportação para a Babilônia, a Jeconia gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliakim, e Eliakim gerou a Azor. E Azor gerou a Zatodog, e Zadok gerou a Akin. Akin gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José. Marido de Maria, daquela da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, noiva, desposada com José, antes de terem relações sexuais, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria achou-se grávida. Então José, seu marido, como era um homem justo e não a queria infamar, pensou em deixá-la sair de fininho e deixá-la secretamente, sem fazer estardalhaço, projetando-lhe isto. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. e dará-los um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo, o povo de Deus, o povo de Cristo, dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo ao pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, não teve relações sexuais com ela, até que ela deu à luz a seu filho primogênito, e então pôs-lhe por nome Jesus. Capítulo 2 E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, Eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém juntamente com ele, e juntos todos os príncipes dos sacerdotes, congregados e os escribas do povo, perguntaram-lhes, perguntou-lhes, Onde havia de nascer o Cristo? E eles lhes disseram, Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles, acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-o a Isabelém, disse, Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-lo, para que eu também vá, e o adore. E tendo-lhes ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente, ia diante deles. Essa estrela é o coração deles, que estava iluminado, por esse desejo, por esse desejo de encontrar essa promessa. que, curiosamente, os religiosos que esperavam, que tinham as promessas, esses caras eram do oriente, não tinham conhecimento da religião, mas uma luz acendeu no coração deles, essa estrela que o guiava, esse coração, essa luz. Obrigado.